FATIMA GOO E aí Kati... E aí Querim Querim Getty! Getty! Opa! 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 Obrigado, querido. Eu não quero beber. Coloca só um pouco. Ao meu filho. É, saúde. Sucesso pra ele. Pega. Beba um pouco. Vai te refrescar. Anda, Alemão. Vocês vão ficar aqui? Vamos. O que há com ele? Ele está tão quieto hoje. Ele está com algum problema? É uma garota. Bom, nós vamos tomar um banho e depois nós voltaremos. Alô, oi, mãe. Onde você está? Eu te liguei tantas vezes. Estou no Vural. Ainda? Ainda. Tudo bem. O que foi? Eu estou tão triste. Você não sabe o que eu tive que fazer. O quê? Eu acordei bem cedo hoje. Eu fui apanhar algumas ervas. E aí eu vi... Uma menina. Uma menininha. Toda machucada. Uma garotinha. Ela foi estuprada. Eu não confio nem um pouco nele. No querido? É, ele pode dar algum fora. Ei, não seja bobo. Eles são malditos. Todos eles são malditos. Todos eles são os monstros malditos. O que aconteceu? Por favor, venha para casa o mais rápido possível. Você precisa me ajudar nisso. Com quem está falando? Kerim, você me ouviu? Eu ouvi. Me responda, Kerim. Vem agora para casa. Já chega de ficar aí na farra. Kerim, com quem você está falando? Onde está a garota? O quê? A Fatima Gou? Está no hospital? Onde mais ela poderia estar? Aquela coitadinha está lá. Não demore. Eu estou te esperando. Kerim! Estou perdendo o meu tempo. O que aconteceu? A minha mãe encontrou a garota. E ela está no hospital. E o que ela falou? O que foi que a Merin disse? A polícia pegou digitais nas garrafas. Que droga! Vão nos achar. Com toda certeza. Ah, mas que droga. Isso não é possível. Cara, eu estou perdido. Meu pai vai acabar comigo. Pense primeiro na Melton. Eu não estou acreditando. Erdogan, faz alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa. Tá, relaxa. Erdogan! Fique calmo, espera. Erdogan, salva a gente. Selin, vamos ligar para o seu tio. Jamais, impossível. Então se vira sozinho, cara. Qual é? Ajuda a gente a sair dessa anda? E vai contar o que para ele? Sei lá, vamos contar tudo para ele. Ele é influente. Vai poder fazer alguma coisa antes que descubram a verdade. Então vai. Faça isso. Você teve um bom aniversário de casamento? De novo não, por favor. Valeu a pena ficarmos dez dias separados? Ganhou um bom presente? Ah, ora, não fale assim. Foi difícil suportar meu marido. Por isso você me ligou tantas vezes? Não consegui antes, porque Sensei estava no meu pé. Ele está vindo. Vou desligar. Te vejo à noite. Você vai ao jantar? Eu não sei. Eu acho que... Não seja ridículo. Você tem que ir. Estou com saudade. Tá bom, então tchau. Eu liguei para Perian, mas ela não atendeu. Depois retorna. Está tudo bem, senhor noivo? Onde você está? Está sozinho? Eu estava na prefeitura resolvendo algumas coisas e... Sim, eu estou sozinho. A gente tem que conversar agora. Me conte o que aconteceu. É que a gente se meteu numa encrenca. Mas por favor, não conta para ninguém. Tiveram um acidente? Atropelaram alguém? Não, a gente se encontra em algum lugar. É importante. Fala para mim. Me conta, quem fez isso com você? Fala! Pare com isso, morcadeza. Não, faça chorar. Quem você está protegendo? Fala! Ei, calma. Sua vatia. Quem está protegendo? Tem que sair, por favor. Fique longe dela. E o senhor também. Mas eu quero ficar, eu quero ficar. Por favor, senhor. Me ouve, ela está protegendo alguém. Fique quieta. Só pode ser, não tem outro motivo. Mucadez, fique quieta. Estamos arruinados. Olha só a cara dessa gente. Por favor, esvaziem o corredor. Saiam. Ela não me engana. Quem é ela? Uma psicóloga. Ela vai ajudar a Fatima Gull. Ela tem que ajudar a gente primeiro. O que a gente vai fazer? A CáÊG. A CáÊG. Ela vai ajudar a ficar... E a CáÊG. E a CáÊG. Tchau, tchau.